Sou Ana Maria Freire, mais conhecida por Rita Freire, que era assim que Paulo Freire me chamava quando, mesmo antes de nos casarmos. Eu hoje quero convidar vocês todos que votam na eleição para reitor da Universidade Fronteiro do Sul, que votem em Adrioli e em Adriana, que são os candidatos da chapa terça. Eles têm feito um trabalho muito importante e nós não podemos perceber sobre educação popular, sobre educação das comunidades, sobre a necessidade de recuperarmos a sociedade brasileira com muita seriedade e trabalho para o povo desse país, com o povo do nosso país.